Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Vamo Jogar Giant Seeds sem Kabuto, aqui para a ilha de Clássicos, meu nome é Glendower. No episódio de hoje, por mais que a Postal Girl tenha me falado algumas coisas, eu ainda preciso descobrir os controles do Kabuto. Tá, espaço é o que me faz correr. Por um certo período de tempo que eu não sei quanto é... Ah tá, é aquele botãozinho piscante ali. Tá, como é que eu bato? Só é triste que eu sou lerdo pra caralho. E as coisas fogem de mim. Ok, eu estou aprendendo. Não posso pular, mas eu estou aprendendo. Árvore! O que que tem aqui? Eu posso quebrar a casa? Posso. Por não razão de foda. Mas eu posso. Mas... Tá, vejamos o mapa. Qual que é o meu objetivo mesmo? Pera aí. Informações. Para os livros smartis... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quebre as casas. Não é por nenhuma razão. É efetivamente o meu objetivo. Isso é meio estranho de atacar com o Kabuto. Enfim. Vem cá. Eu nem vi como era um evil smart. Eu acho que eu vou ver daqui a pouquinho. E... É. Simples. Isso. Isso é lerdo pra caralho. Sad. Não, Sad. O jogo estava legal com a velocidade que estava com a Delphi. Mas extremamente eu não gostei tanto de jogar com ela. Por incrível que pareça. Acho que porque com os mechs eu podia ter quatro mechs na minha equipe. Além de mim. Então eu podia simplesmente... Ah tá. Ele tem que estar em uma certa porcentagem de vida pra eu poder comê-lo. Tá, beleza. Devorá-lo. Né. Porque... Amizade. Aposto que vocês não esperavam por essa, né? Ahn... A Delphi, o turbo era muito bom. Mas os mechs eu poderia ter cinco no meu esquadrão. Sendo eu o player, né? E mais quatro. Cara, era muito, muito prático pra coletar smarties. Já a Delphi foi chato. Não vou mentir. Aquilo ali de coletar smarties e achar smarties foi um problema nas missões de base. Ahn... Tá, vejamos como ele é. Ele realmente tem cara de maligno. Mas cara, de onde surgiram os evil smarties? Why? Tipo... Why? Hehehehe. Putz, que bosta. Não tem Ragdoll physics. Sad. Tá bom. Eu até imaginava que não tivesse porque... Vamos lá. Um jogo de 2000. Ragdoll physics começava a vir lá em... 2003... 2004... Mas porra, quem não gosta de Ragdoll physics quando você é um monstro gigante? Gata se amarra em monstros gigantes. Robôs também. César, eu realmente queria poder correr mais. Tem uma velocidade de movimento um pouco maior, sabe? Seria feliz. Mas eu dependo de ficar tipo... Vai, caralho! Tá, tá aqui. Eu não preciso quebrar todas as casas porque sim, é só quebrar que tá correto. E aí é só dar uma procurada que você acha os smarties. Tá, essa missão é... É bem o tutorial do Kabuto. Ok. Ah, eu tenho que tá parada. Eu não como andando. Eu acho que minha velocidade vai acabar aumentando por tabela. Tem mais pra lá? Tem. Porque... Eu tomo dano de queda? Não. Isso é importante. Porque se eu tenho um corpo maior, minhas pernas são maiores. Então eu dou um passo maior. Então mais velocidade de movimento. Mas ainda assim é meio lerdo. E por que ainda conta como se tivesse um smart aqui? Ah, porque tem. Porque tem. Porque tem. Vem cá. Não. Não. Olha a minha própria. Eu consigo destruir mais rápido? Tá, não. Não, mas eu... Por causa do meu tamanho, eu tava pensando. Mas eu consigo devorá-los mais rápido. O que é bom. E as árvores? E o atropelamento? Ó, agora eu já consigo atropelar árvores sem problema algum. Olha que da hora. Só tomar cuidado com as árvores. Procede em deflorestar a floresta amazônica. Destruir. É que deflorestar a floresta, apesar de estar correto, dá uma literação não tão divertida de falar. Enfim. Aqui eu tô só... Enchendo mais o saco semântica mesmo. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Vai pra água. Tchau. Om nom nom nom. Ah, sério? Vocês estão com uma barracks. Agora que eu percebi. Tá, mas essa é uma parte muito divertida. Não vou mentir, porque nada quase me dá dano. Tem um lugar específico pra eu bater na casa? Eu não posso bater sob ataque. Sai, satanás. Sai, satanás. Posso bater na casa, por favor? Sabe, com os Max e com a Delphi eu podia bater no que eu quiser. Tá, nossa que... Cara, eu realmente tô tipo... Procurando um ângulo muito específico pra poder bater na casa. E aí, vai. Deixa eu destruir esses bichos. Hehehehehehe. Tá, isso é muito divertido. Ainda que não seja a melhor mecânica, isso ainda é muito divertido. Deixa eu destruir a casa, bodega. Deixa eu ver se tem mais algum controle. Offspring, left control. Atac, left mount, left shift. Lay egg. Lay egg. Burn. Huh. Tá, eu não sei pra que serve esse roar, mas é um roar. Olha, minhas pegadas ficam... Um certo tempo. Caralho, bicho. Vou quebrar coisa por coisa. Se eu conseguir quebrar uma, às vezes eu consigo quebrar outra. Pelo menos essa é a minha esperança. Pronto, gente. Eu consegui. Eu só tive que inverter bem a ordem porque eu descobri uma coisa muito horrível. Cabuto não sabe nadar. Então, vá pra água muito fundo. Do contrário, você só morre. Muito rápido. Ok, deu ruim. Tá, aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais esperto. No sentido de eu vou tentar pegar o smart primeiro. Eu ia fazer outra coisa, mas isso funcionou melhor, sendo muito sincero. Eu ia manter a barracks e deixar a galerinha atirando na casa. Porque sem isso funciona. A Friendly Fire existe pra construção nesse jogo. O que eu acho uma maravilha. Oh, miam, 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 miam. Tá, ok. Isso é muito maneiro. E agora que eu cresci duas vezes, tá começando a ficar um pouquinho mais divertido porque a minha velocidade de movimento já está um pouco melhor. E porque eu estou atacando tudo como se fosse nada. Olha até onde aquela porra vai, cara. Muito bom. Ele explodiu, sério. Realmente? Realmente? É, quando seu professor de física vira e fala que é como concreto bater na água. Acho que ele não está brincando, né? Você bate tão forte que você explode. Especialmente se você for no Sea Reaper num jogo dos anos 2000. Tá. Eu já cresci o suficiente. Eu acho. Então já dá pra ir lá e estourar o Dengate. Beleza. Tá, chegar na voadora com cabuto é muito engraçado. Vem. Eu quero recuperar a minha saúde. Com licença. Pode ser também. Nossa, esse jogo mudou de, tipo, bugado e chato pra bugado e muito OP e muito rápido. Tá ótimo. Não tenho que legendar nada, amém. Então a gente pode ir mais um pouquinho. E... Como as missões, elas sempre colocam a legenda, a CGzinha no começo e a legenda no próximo vídeo, tá gente? É mais porque hoje eu tô um pouco sem tempo e amanhã é um dia muito especial pra mim. Então eu já tô fazendo algumas preparações porque amanhã vai ser corrido. Corrido. Tá. Como mais... Evil Smarties. Magic Portal. Você pode correr por períodos curtos de tempo. Sim. Sim, eu tô ligado que eu posso. Mas... Tipo, isso não resolveu o problema da velocidade de movimento que continua lerda. Tá, como é que... Ah, tá. Por ali. Provavelmente eu vou poder pular mesmo e fazer outras coisas quando eu upar pro próximo nível. É, porque vamos lá. Se eu tô devolando o bicho pra poder crescer eu tô subindo de nível. É mais fácil colocar nesses termos. Malala. Não quebra sua casinha depois, primeiro deixa eu quebrar a barracks. Oi, vem cá. Seja meu jantar hoje, por favor. Tá, agora o problema é a construção. Eu tô num nível que eu posso tomar tiro suficiente, vamos lá, vamos lá se eu consigo quebrá-la, ou se vai ser uma treta de ângulo de novo. Ótimo. Eles quebram, mas... Aí, achei o ângulo. Uai, jogo, isso não é legal. Ah, tá bom, vai. Tem algum jeito, não é possível. Eu tô numa pixel hunt fodida aqui só pra tentar achar um ângulo pra poder quebrar uma construção. Se eu quebrar essa eu entro num ângulo certo? Não. Se esse cara ficar atirando em mim, ele quebra a construção? Só atira, cara. Vou dar retry mission, é mais fácil. Eu tô aqui tentando fazer stealth com um monstro gigante. Danada. Vem cá. Ok, pronto. Feito. Tchau, gente. Matar vocês é muito legal e tal, mas... Na moral... Eu quero ver... Tipo, eu acho que essa não é a parte principal com o Kabuto, sabe? Eu acho que isso não deve ser o foco. Ótimo. Valeu. Melhor feitiço que poderiam ter me dado. É uma questão de hitbox mesmo. Yes! Eu vou manter esse mago vivo, na moral. É a coisa mais útil que eu posso fazer. Vem cá, filho da puta! Tchau! Um, no, 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 no... Tá, melhorou a velocidade de movimento. Posso... Não, eu posso só ativar... First Person. Ah, tem um modo Cinematic. Nice. Eu nem sabia disso. Tá... Hum, como é que eu vou subir ali? Ah, Só que eu posso dar Jump, mas... Play Exxon of Spring, use Spike. Jump, Left Out. Ah! Ah! Típico jogo dos anos 2000, hein? Não te explica porra nenhuma e você que se vire. Deixa eu passar! Deixa eu passar, demônio! Só porque eu tinha subido. Tá bom. Pronto, você não tem mais privilégio de estar vivo. Na moral. Vai, cabuta! Ae, porra! Pronto. Agora que eu tenho acesso a uma... Um grande poder que é pular. Ué, não tem um... Wait, cadê? Ah, tá! Achei que não ia ter Smart. Porra! Mó trampo pra vir aqui e conseguir almoçar e nada? Sério? Deixa eu tirar esse Michamp já, gente. Tá cansando, cara. Na moral. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. É só. Tá. O jogo ficou muito mais fácil agora. Nossa, como o jogo ficou muito mais fácil agora. Legal, tem ainda mais dois níveis. Três, esse e mais um. Perfeito. Tá, o pulo é rapidinho até. Tem ainda mais que eu tenho rece... Tá. Não, isso não faz nada. E o Iron Fire. Ok. Os inimigos estão mortos. Tá, cara. Tá muito estranho esses controles. Eu acho que esse jogo não foi feito pra... Você controlar um monstro gigante, saca? Isso não os impediu de tentar. E eu respeito muito... A Planet Moon por causa disso. Adrenaline Left Shift. Tá. O que a Adrenaline faz? Meio que eu não tenho tempo de descobrir agora. Ah... Ai... Ok. O que mais que eu seja um monstro gigante, eu não sei mortal... Ai, ai. Eu queria poder devorar os bichos enquanto eu ando, saca? Seria divertido. O que serve? Vocês... Ah, na moral, eu não quero, tem que refazer essa tela! AAAAAH! Ok, Planet Moon Studios, 10 pelo esforço! A execução só que não está muito boa do Kabuto, infelizmente, cara. Deixa eu vir por aqui, ver se eu encontro menos inimigos. Realmente, cara, eu sou um monstro gigante e eu vou ter que ficar aqui esperando o bicho vir para poder recuperar a vida. Isso é meio triste. Não vou mentir. Pelo menos tem Idol Animation. Não! Não! Para de tacar! Defora! Tá, metade da barra. Tá difícil. Mas está ainda. Deixa eu correr atrás dos outros Smarts, vai! Melhor! Tem um aqui e o resto está lá na base. Beleza. É, realmente o Kabuto é muito maneiro. Muito maneiro. Mas ele poderia ser um pouquinho mais simples, saca? Olha que bonitinho! Bebê Kabuto! Foda-se! Portão! Portão! Ah tá, e agora é o portal mágico. Por isso que ele é gigante. Para o Kabuto poder passar. Tente jogar seus inimigos uns nos outros. É como uma colisão de carros em alta velocidade sem os carros. E aí vai ter Adrenaline Attacks. Tá, não. Suave. Vai ser mais uma continuação daquilo que eu já fiz. E... Vixe, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Tranquilo. Deixa eu te fazer no próximo episódio. É isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. É um pouquinho... O controle do Kabuto é um pouquinho pior do que eu imaginei que era. Mas... Cara, é muito legal ser um monstro gigante. Eu não vou mentir. Nesse ponto eles acertaram de novo o Planet Moon Studios. 10 pelo esforço. A execução ficou... É... Ficou meio a desejar. Mas porra, 10 pelo esforço, cara. Valeu muito a pena. É isso aí. Falou, pessoal. Fui.